No vídeo de hoje nós vamos abrir os brinquedos de fazer bolha mais diferentes de todo o planeta Atrás de cada uma dessas caixas tem um brinquedo diferente Desde o brinquedo mais barato até o brinquedo mais caro que nem coube na mesa Vamos começar então com a mais barata Bolha de sabão comum Esse é o brinquedo de fazer bolhas mais comum de todos os tempos Você encontra isso em qualquer loja Basicamente é um potinho que quando você sopra Uhul! Muito legal, fez parte da minha infância O primeiro foi simples, mas o segundo é um pouco mais elaborado Então vamos ver o que que tem Uhul! Parece ser um fazedor gigante A ideia dessa bolha é diferente É como se fosse a primeira bolinha, porém multiplicada em 10 Olha isso Calma que não deu muito certo não, calma E se eu tentar pegar ela assim e balançar desse jeito, ó Caraca, mano! Não funciona tão bem quanto eu pensava, mas é só o nosso segundo fazedor de bolha Terceiro fazedor de bolhas, vamos dar uma olhada e... Ué, esse é diferente Parece que é um fazedor de bolhas tradicional, só que com uma luva Que promete fazer com que a gente consiga pegar a bolha sem ela estourar Vamos abrir aqui, ó Vem com um baldinho, um frasco de sabão Formados pra fazer bolhas diferentes E essa aqui é a nossa luvinha É um pouco pequena pra mim Deixa eu ver se ela vai entrar, ó Eu acho que vai servir Deixa eu começar virando um pouquinho de sabão aqui E vou começar tentando fazer uma bolha de estrela Vamos colocar ela aqui Caraca! Tem o formato de estrela, mas continuam saindo bolhas Vou testar agora o de coração Pelo que eu entendi, mano, isso aqui continua fazendo bolhas Mesmo tendo um formato diferente, ó É, no fim das contas, tudo faz bolha Vamos testar o último É, mesma coisa Pra testar agora a luva, eu chamei o Brenner pra ajudar a gente nessa experiência Primeiro, o Brenner tenta pegar uma bolha com a mão sem a luva, tá? Tá, ó Estourou? Estourou De novo, ó Briguei Não dá pra pegar com a mão normal Vamos testar agora com essa luva aqui Ó, vamos lá Peguei Caraca, mano Caraca! A luva realmente faz a bolha não estourar na nossa mão Ó, ó, ó Vamos lá Peguei, peguei a bolha Tá na minha mão Que da hora, mano Olha isso É a primeira bolha de sabão que a gente consegue segurar literalmente na mão com essa luva Se a bolha número 3 já foi legal Vamos ver agora como vai ser a 4 Ó, ó, ó Isso aqui é um tubarão? Vamos abrir então o nosso tubarão de bolha Parece que é o brinquedo elétrico Será que precisa de pilha? Ah, não Caraca Quando eu aperto esse botão aqui parece que alguma engrenagem gira E eu acho que é isso que vai fazer a bolha ser lançada Veio com esse vidrinho de bolha de sabão como todos os outros Vamos colocar aqui o nosso tubarãozinho e Uma bolha só É como se fosse um fazedor de bolhas automático Onde eu vou apertando e vai soltando as bolhas de uma vez Ó É, achei bem legal e bem prático esse fazedor de bolhas de corda Próxima caixa Isso é uma câmera fotográfica? Será que isso aqui além de fazer bolha tira foto também? Ó, veio com mais vidrinhos de sabão Essa câmera parece que precisa de pilha E é aqui que a gente coloca o nosso refil de bolha Olha que da hora Já coloquei aqui o nosso sabão E agora é só apertar nesse botão e tirar a foto Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver É, tá fazendo uma música e tá soltando bolinhas de sabão aos poucos Solta até bastante bolhas, galera Mas essa música que eu tô achando meio nada a ver Ó, Reinaldi, você tá tirando foto? Ah, mais ou menos Ah, então tira uma minha então Ó, vou ficar aqui e valorizo bastante o meu cabelo Tá branco agora? Tá, tá Vai, vai É, bem bonito, capricha O que que é isso? Essa máquina sai bolha? Faz a pose, Gui Não, mãe, eu não tô conseguindo Tá saindo bolha de sabão do negócio, Reinaldi O que que é isso? Sorri! Não tem como, tá saindo bolhinho pequeno Não! Calma, calma, calma Ó, olha como é que ficou a foto Ah, até ficou da hora Fazendo hoje bolha número 6 Caraca, esse é duro Tá, foi até difícil cortar aqui o papel É impressão minha isso aqui É um dinossauro de bolha Pelo que eu tô vendo, é realmente um robô dinossauro Tem uma bola diferente aqui na barriga dele E vem até com conta gotas Pra gente poder colocar a quantidade certa de sabão dentro dele Pelo visto, eu coloco a bolha aqui dentro dele Desse jeito, ó Agora eu acho que é só ligar ele e... Ah, caramba Mano, que bizarro Tá tocando uma música e ele tá cuspindo bolha Esse dinossauro tá parecendo mais uma grande festa Larissa, apaga a luz Vamos ver agora, ó Caramba, mano Que doideira Caraca, velho Fazendo hoje bolhas número 7 Uai, isso aqui tá diferente Parece ser um lançador giratório de golfinho Tem até 8 bicos Vamos testar esse golfinho, mano Tô até curioso pra ver Tem até a cauda, cara É realmente um golfinho mesmo Olha aqui, ó Eu seguro assim, ó Na barriga do nosso golfinho tem um espaço pra colocar as pilhas E são 3 Nunca vi um negócio de colocar a pilha tão diferente desse jeito Se eu aperto esse botão agora Parece que liga o ventilador aqui dentro Deixa eu colocar um pouquinho de sabão aqui Deixa eu colocar o biquinho aqui do nosso golfinho E agora é só apertar o botão e... Caramba, mano É muita bolha Disparado, ó Fazendo de bolhas que fez mais bolinha até agora Olha o tanto de bolinha que esse negócio faz de uma vez só Caraca Mano, isso aqui deve ser ótimo pra poder irritar os nossos amigos Fala, Vini O que você tá fazendo aí, mano? Mexendo o celular aqui de boa Ih, aqui, já viu chuva de boa? Não, de novo você quer ser de boa, Renaldo? Para com isso, Renaldo De novo, mano É, pelo menos meu banho de hoje tá garantido Eu tava gravando um vídeo e me falaram que o Brenho tirou um coxinho nesse quarto Eu não sei se ele pegou no sono Mas eu me irritar ele com as bolinhas também, galera Eu não sei se o Brenho tá dormindo porque tá cedo Vamos acordar ele Que isso, mano? Ué, é sabor, Brenhinho Você já não queria tomar banho, não? Que sabão, Renaldo Para de jogar sabão em mim Eu tava dormindo Olha aqui o tanto de sabão que ficou aqui no meu negócio, mano Você não gostou? Lógico que não Para, Renaldo Para Para com isso Vai pra você Vai pra você Vai pra você Sai daqui Eu tô dormindo Sai daqui Sai você também Pelo amor de Deus E me deixa dormir em paz Vamos abrir agora a próxima caixa Vamos pegar aqui, ó, o número 8 Ah, ah, ah Se inscreve no canal Tá, se inscrevam no canal Mas é esse o próximo fazedor de bolhas? Eu não tô entendendo nada Caraca, mano É um caminhão de bolha Obrigado, mãozinha Tô curioso pra ver Porque é a primeira vez que eu vejo um carrinho que faz bolha de sabão Pra falar a verdade, é um caminhão Que doideira, cara Vamos ligar esse caminhão Pra entender como é que funciona E... Que isso, mano? Ah, que isso? Ah, que isso? Ah, que isso? Vamos ligar esse brinquedo no chão Porque ele quase quebrou agora Coloquei o carrinho no chão Onde não tem como ele cair Pra gente poder testar ele de verdade Ó, 3, 2, 1 e... Esse caminhão era muito divertido Ele ficava andando e tocando uma musiquinha Que nós cortamos por causa do copyright Mas os efeitos visuais da bolinha faziam parecer Que elas estavam literalmente saindo da chaminé do caminhão Fazedor de bolha número 9 Caraca Esse golfinho foi forte Esse aqui deve ser mais ainda Vamos abrir aqui, mano Porque esse aqui tem cara de ser muito cabuloso Para, mano Olha isso aqui Olha o tanto de buraquinho pra lançar bolha É realmente um lançador super tecnológico de bolha de sabão Vamos olhar o nosso lançador aqui E vamos ver o que é que vai acontecer em 3, 2, 1 e... Caramba Mano, esse aqui é muito potente Olha isso Caraca, velho Vou testar isso aqui no estúdio Porque parece que tem uma luz de LED que acende aqui no meio Que deve ter um efeito visual muito legal no escuro Apaguei as luzes e vamos ver isso aqui no escuro Ó Caraca, mano Deu pra ver, Larissa? Ficou legal? Muito legal Máquina de bolha número 10 e... Essa já é grande Uou Isso aqui parece ser um carrinho de cortar grama Que faz bolha de sabão Nossa, mano Esse aqui precisa de montar Eita Isso aqui eu encaixo aqui Encaixo aqui Uma rodinha aqui Outra aqui Parece que é só jogar um pouquinho de bolha de sabão aqui dentro E aí quando eu andar com o carrinho as bolhas vão começar a sair Vamos derramar a bolinha aqui Ó, começou Eu não tô nem andando e já tá saindo bolha Que doideira, mano Quanto mais rápido eu ando, mais gira e mais sai bolinha Que da hora É literalmente um carrinho de cortar grama que fica saindo bolha, velho Que doideira Fazedor de bolhas número 11 Deixa eu ver É, 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 é Eu sou a máquina Fazedor de bolha número 12 Que é o mais caro até agora Ó Nossa Isso aqui não é nem brinquedo Isso aqui é uma máquina de fazer bolha pra festa Que isso, cara? Máquina de bolhas de sabão industrial Vamos abrir esse negócio Nossa, é de metal Nossa senhora Que isso, mano Tem até uma alça de metal pra ser o que você aprendeu prender aqui É só colocar um pouco de sabão aqui dentro Agora supostamente é só ligar e... Caramba, mano Olha o tanto de bolha Dá pra ver que essa máquina é muito potente Tem um ventilador aqui atrás Aí ela fica soprando bolhas pra frente como se fosse uma festa Olha o tanto de bolha Que isso aqui tá soltando Essa aqui é a mesma máquina que é usada em festas de aniversário, por exemplo É literalmente um fazedor de bolhas profissional Chega o momento agora da gente abrir a caixa de número 13 Tá até de lado porque parece que é uma coisa bem grande 3, 2, 1... Pelo que eu tô vendo, isso aqui é simplesmente um pote de fazer bolhas de sabão gigante E aqui dentro, pelo visto, tem o nosso fazedor de bolhas gigante também Pelo visto é só molhar aqui e... Caraca, a bolha não tá saindo Que bolhão Mais uma, mais uma Não é assim que faz não, Enal Deixa eu te ensinar, ó Olha isso Caramba Caraca, velho Mano, é literalmente uma bolha gigante Meu Deus de cara, mano Sinceramente, eu nunca vi um fazedor de bolhas de sabão tão grande quanto esse E esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal